Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só encerca a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só cumpri em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só encerca a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só cumpri em mim Deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu redevei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só cumpri em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só cumpri em mim O amanhã não te pertence, só cumpri em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa eu cuidar dos teus sonhos Deixa eu cuidar dos teus sonhos Obrigado, Deus Obrigado, Deus Eu não preciso transformar Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar, só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei meio as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei meio as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é que o melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Amadilha preparada Amadilha preparada Amadilha preparada Amadilha preparada Pra você Sabe É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é a provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí Essa doença aí é nada Essa doença aí é nada É nada, é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mauve é comeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí A tempestade aí Pra nosso Deus é nada A tempestade aí O mauve é comeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está Deservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto Que com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivem Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro Nem a morte atolou Pra que limitar Minha festa no que vejo Se Deus me proporciona Só nascer Aquilo que eu creio Vou viver Vou viver os sonhos Os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Oh 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 Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai acontecer Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dói Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Eu comecei a cantar quando eu tinha 3 anos de idade Com 3 aninhos de idade eu cantava com a minha mãe No ciclo de oração No culto Aos 6 anos de idade eu comecei a louvar nas igrejas Aos 8 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo E as pessoas pensam Que deserto Essa música deserto apareceu do nada em minha vida Não Apareceu no momento que eu saio a dificuldade E dificuldade Há 3 anos atrás Estava passando por um deserto na minha vida Onde nada fluia Nada acontecia Eu abria minha geladeira e só tinha água E eu lembro naquele dia que eu comecei a profetizar E no mesmo dia que eu comecei a profetizar Eu tinha que fazer uma live E eu fiz uma live E estava louvando Eu somo uma menina que estava na live Ela morava bem longe de mim E ela não conhecia a minha história Pensava porque eu só ria para ela E ela falou assim Assente disso Senhor O meu Deus Ele pousou na sua casa hoje E ouviu a oração que você fez Hoje O Senhor vai enviar a providência para você E ela botou o pix Mas várias pessoas começaram a abençoar E eu fiz a compra do meu mês Eu comprei aquilo que eu queria Porque é o Deus que te faz sonhar É o Deus que te faz realizar aquilo que você não sonhou Eu lembro num dia que eu estava passando dificuldade E quando eu orava eu cantava essa música assim Eu cantava assim para Deus Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só para demonstrar Só para demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Para crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo eu estou Enquanto a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar E te adorar Eu quis sustentá-me De pé Eu não vou Não vou perder a guerra E te louvarei Mas eu deixei minha força É mais É mais É mais que extra Eu posso não ver Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Nessa oração eu sei Senhor Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só para demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu sei de uma coisa Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo eu estou Enquanto a minha força se esgotar O teu anjo vai Declare pra esse plano E te adorar E ao fim Tu tentarei Que fé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvarei Meio a ser Ações É mais que extra Eu não vou perder Quanto não ver O amanhã Maior que Sei esse Que minha vida É entre mim Chegará O Senhor O Senhor está Cuidando-lhe E te adorar E te adorar Eu posso não ver Eu posso não ver O amanhã Que esse deserto vai Chegará Chegará A presença A presença de Deus O que adianta ter fama O que adianta ter seguidor O que adianta Se não tem uma alma Que não tem uma alma Que ouve a adoração E que sente a presença de Deus Eu quero que você ministre Para esse povo de novo Te adorar Te adorar E te adorar Eu quis Senta-me De pé Eu não vou Não vou Perder A guerra E te E te adorar E te adorar Aqui que sai O perfeito Aqui que sai Levanta as suas mãos E declara isso Em nome de Jesus Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai Chegar Ao fim O Senhor Está cuidando De ti Ele Cuida De ti Receba o teu milagre Em nome de Jesus Aleluia 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 Bem sei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é Tua e a minha vida em Tuas mãos está Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Você que sabe declarar isso Não se frustrarão Não se frustrarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus, sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra Aleluia Vem, sei eu Eu creio tudo pode Nenhum dos Teus planos podem se frustrar A vontade é Tua e a minha vida em Tuas mãos está Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Nenhum dos Teus planos podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém Eu aprendi Pode o vento soprar A terra pode se frustrar A terra pode se abalar Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Não tema, filho meu Aleluia Eu estou contigo E se o Teu barco parecer Que vai na outra agar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em Teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma arrem para o vento Sou eu o dano do tempo Sou eu o dano daqui Sou eu o dano do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Aleluia 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 Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que Tu fizeste Eu estou contigo Não temas Pois eu estou contigo Estou cuidando da Tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, isso aqui, ó E se o Teu barco parecer Que vai naufragar Eu imagino Está balançando Pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alto? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus É Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora, boração Sou eu vou conseguir? Sou eu dono do que? Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Sou eu dono do vento Sou eu dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até duvidar, mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar, mas Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Quando estou fraco A tua mão me fortalece Eu sinto a tua presença Em mim, Senhor Sem ti eu não sou nada Por isso eu te clamo Vem, Senhor Me fortalecer Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a ti como oração E a tua destra Veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho Move terra, mar e céu Fiel Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Deus que nunca tarda Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel 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 Tu és um Deus Fiel 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 Tu és um Deus Deus Fiel 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 Tu és Um Deus Fiel 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 Tu és Deus Deus Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel 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 Deus que nunca tarda Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel 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 Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugiu do teu destino, tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre, você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível, você fugiu do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre, você não está sozinho Sabe, tá rodeado de pessoas, mesmo assim você se sente tão sozinho E essas noites mal dormidas é tua alma Com saudades do altar, saudades da intimidade comigo Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Eu vou curar você Eu vou curar você Filho amado Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas Essas noites mal dormidas é tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade comigo Vou te dizer que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Te esperando no cartão Sweet fromach Amém. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, by Your blood. Leave behind Your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring Your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life was born. Jesus is calling. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. God's name where I brought with the precious blood of Jesus Christ. How could you cherish that way? For reveal your worth of His blood of God. And how to pray. Amém. 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 Cante comigo. Oh. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai... Bate no teu peito. Deus conhece a minha história. Sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras venci. Sobrevivi adorando. Sobrevivi confiando. Sobrevivi não desistir. Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando. Sobrevivi. 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 Sovivi. Sovivi. Adorando. Sobrevivi. Sovivi. 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 Andando. Sovivi. Sobrevivir Não desistir Deus cuida de mim Deus te abençoe minha filha Ela vai voltar na vigília Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Esse não parece ser o teu final Pois sei que o sol nasce também depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve pouco, Jesus multiplica Hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória de Deus Não se detenha se as lágrimas voltar E as batidas do seu coração acelerar É o quê? No secreto da gente A gente canta, canta forte Ele sabe curar Ele viu e sabe Eu queria que você levantasse a sua mão Mais alto que você pode Grita isso, bem forte Jesus Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eu só quero que cuide de mim Eita, que presença é o meu remédio Se confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa a repina A alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Só quem é apaixonado pela presença de Deus Levante as mãos e dê o maior glória que você pode Não se detenha se as lágrimas rolar É ele mexendo Ele mexendo No secreto da gente No secreto da gente Não quer que ninguém conhece Mas ele viu E sabe curar Ele viu Ele sabe O remédio pra curar Ele está curando toda a ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença E a gente sente Jesus Que eu perco dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Eu mais quero Jesus Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero que eu vou Tua presença Jesus Tua É o que eu mais quero, Jesus Tua Eu não quero ouro nem prata Só quero que consiga Que presença Canta isso, canta Presença que mexe com o fruto Oh, oh Que presença Que presença Que presença Só só não quero ouro nem prata Tua presença Jesus Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero que eu sou Tua presença Tua presença Tua presença Oh, venha, Senhor Queremos mais a Tua presença Tua presença, Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Presença que muda, presença que transforma Presença que levanta Oh, a Tua presença A Tua presença Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Só quem deseja a presença, levante a mão, abre a boca Faz um minuto, faz um minuto, faz um minuto, faz um minuto A coração, a coração A Tua presença 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 Oh, 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 oh Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Eu vou cantar com alegria Louvores ao meu Salvador Que me consola todo dia Me fortalece em seu amor Tenho mil motivos pra louvar e agradecer Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Eu vou buscar Tua presença Te entronizar com meu louvor Meu coração é renovado Quando contemplo meu amado Quando contemplo meu amado Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Canta-lhe sempre ardente louvor Rende-lhe sempre ardente louvor Oh, oh, oh Oh, oh, oh